Vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Quero ver a vida ao árbitro, começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Que bola enfiada, pode vir bola na área, dali pode até cruzar, vem pro ataque, bola partida direto. Começa o segundo tempo. Tá procurando a jogada. Carrega, bateu pro gol. GOOOOOOOL! Substituição no time do Fluminense. Camisa 39. Tenso. Fred. Deu boa bola, bola boa. Lançou na primeira atrapa. Mandou pro gol. GOOOOOOOL! Se ela sobra. Vem, que jogo.